Tô vendo que ela se encantou com a minha kit Ela tá jogando lindo na frente do pique Ela quer fuder mais, quer que eu faça o convite Ela quer fuder mais com bandido chique Ela quer fuder mais com os bandido chique Ela quer sentar mais pra bandido chique Bem no interesse porque eu sou bandido Fiz sua simpatia pelo seu sorriso Quer tirar foto com o pote, foto com o meu pico No modo retrato fica mais bonito Aterrou dos alemão e meu melhor amigo Vai chover, você tá ainda a dividir comigo Meu fuzil molha, machota com meu pico Bem no interesse porque eu sou bandido Quer tirar foto com o pote, foto com o meu pico No modo retrato fica mais bonito Calma bebê, calma bebê Se continua senta na cinto vai virar fã do PC Se eu passar de penton no baile é lamela Se eu passar de penton no baile é lamela Se eu passar de penton no baile é lamela Muita disputa, sequência de bunda bandida maluca É bola na peça, vai, vai Dá uma uva, sarra na pica bandida maluca Dá uma uva, tarra bandida na pica maluca Maravilhoso é fazer tu gozar sem pena de enxerga, caducar na maior loucura Joga leite na tua cara, chama de filha da puta Fica de quarto com o pote Atravessa sequência, sequência de pica dura Posturado, um cheio de ódio Te dando tapa na bunda Pede pro RD bala do amor piranha Pede piro que eu te dou, vai Pede pro RD bala do amor piranha Pede piro que eu te dou Ela brotou na minha base Fumadona, perguntei qual foi Vou jogar na pele Vou fazer merda uma vez ou depois Sem ter pena de enxerga Tu sabe como é que é Hoje a trama te pega lindo E vocês entrando a bunda no pé Pede nação, ela senta goçoso Olha ela ser esse pino É um tal de machuca, xerga, xerga Machuca no pau dos amigos É um tal de machuca, xerga, xerga Machuca no pau dos amigos Pede nação, ela senta goçoso Olha ela ser esse pino É um tal de machuca, xerga, xerga Machuca no pau dos amigos É um tal de machuca, xerga, xerga Machuca no pau dos amigos É um tal de machuca, xerga Machuca no pau dos amigos